Senhoras e senhores, terceiro jogo decisivo, quem vai, quem não vai para as play-offs finais da DreamHack Open Anaheim 2020. De um lado nós temos Nightpool, jogador russo de Night Elfes, representando a Rússia. Um dos caras também que é um pouco antigo no cenário, está começando a aparecer bastante agora, está indo disputar esse campeonato presencial por lá na DreamHack Anaheim. E nós temos lá o Light, jogador coreano, também de Night Elfes, Mirror Match por aqui. E agora o terceiro mapa final, saideira, decisiva, será em Amazônia. Pelo menos esta Mirror Match agora não será definida, não será marcada pelas mesmas estratégias. Mas de um lado vamos ter Potemm, Potemm já está sendo pesquisada por parte do Lawlight. E do outro lado, por parte do Nightpool, ele já está buscando Keeper of the Grove. Enquanto um vai buscar uma Mass Huntress fortíssima no mid-game, o Nightpool vai buscar, talvez um jogo mais agressivo no early-game, mais controlado no mid-game, e o teammate dele é bem poderoso e pode render alguns bons frutos. Larodar é o nome da Fera por parte do Nightpool. E temos a Mora. Esta é a heroína. a Potemm por parte do Lawlight. O Lawlight fazendo um Start meio diferente por aqui. Saiu com o Potemm sem nenhuma Arqueira e já Startando o outro campo. Ele está fazendo os dois campos sem nenhuma Arqueira. podem medalena. Não vou pegar os dois campos sem nenhuma Arqueira. Mas também podem ser Mass Archer. Da mesma forma. A Presença das Mulheres estão sob atasão. Pode também apostar a mesma coisa que o Nightpool fez durante a série inteira. Pode puxar e pôr um Archer. E é isso. Também pode ser Mass Archer da mesma forma. Último jogo dessa série Nate Pool contra a Laulite Diretamente da DreamHack Open Anaheim 2020 Uma das últimas vagas Para a playoff final Nate Pool Fazendo o campo Chegou por aqui Laulite roubou Last Hit está para ele Não conseguiu pegar o outro E agora está vindo com um flechinho de fogo No Hit and Run Causando bastante dano contra o Keeper As forças do jogador estão sendo atacadas Olha só Hunter e mais Hunter aparecendo por aqui Fatorou mais um pouquinho de XP Levou o Brócolis Do Larodar Já posicionou umas Wisps agressivas Será que ele pode puxar a Mass Huntress Juntamente com o Rush de Anciente Protector Lembrando que a base de Night Elf É difícil de se proteger As forças do jogador estão sendo atacadas Muitas Arquirinhas Olha só Essa brincadeira Puxa um Uma Wisp Usa Detonate Para tentar cancelar o Entengo Mas não foi suficiente Mais um Detonate Queimou toda a mana do Keeper Mas ainda não está com um push forte O LL só tem 3 Huntress Terceiro forte E eu estou achando estranho Que tem pouca Huntress Eu acho que ele já puxou por aqui Ah não Ele já puxou por aí O segundo herói já Foi puxado Deu uma passadinha por ali Não deu para confirmar qual que é Mas pode ser uma Naga Não, é Beastmaster Beastmaster Esta é a adaptação Por parte do Naintypool Pra tentar Contra-atacar Uma estratégia de Mass Huntress Por parte do Law Light Level 3 A Priestess of the Moon Potem-M Com Dois pontos na Na aura E continua fazendo os campos Tem bons itens pra ela Ela Tem um bom dano Consistente, mais 14 de dano Mas boa parte do Do DPS dessa composição É distribuída entre As várias Hunters que estão por aqui Olha só, o Law Light já encontrou A galerinha, a galerinha A galerinha fazendo movimentação Por aqui Não é tipo Tem que sair Correndo Bateu as botas Mandou o Teleporte Porque não quis nem saber Dessa briga Foi pego Pela Backline Não ia dar boa Tinha muita Huntress por aqui Beastmaster Pesquisando os porquinhos E olha só Pelo menos Do lado Do Nightpool Ele conseguiu um item muito bom É a mesma aura Que a Potem-M tem Só que Obviamente A Potem-M Aumenta o nível da aura Conforme ela for evoluindo Ali É quase equivalente A aura da Potem-M No Level 1 Mas tem um bom dano Um bom Bônus de dano Principalmente Para as arqueirinhas Do Night Elf O que O que ajuda muito As arqueirinhas estão atingindo Não está fazendo expansão. A Pot-M, por outro lado, tem um bom level. Level 4. Se ela conseguir pegar o level 5, esse push vai ser muito mais forte. O segundo herói está chegando por aqui. Naga das mãos do Lawlight. É agora o momento em que ele pode comprar um push, uma briga. E quanto mais tempo o Nate Pool se enrolar, pelo menos melhor é para ele tentar se adaptar nessa estratégia que o Lawlight está trazendo. Movimentação, chega por trás, joga aquele... Opa! Muito bem posicionado. Tinha uma Wisp posicionadinha nas costas. Ela usou o Detonate e cancelou o efeito do Entangle que ia finalizar com aquela Huntress. Os dois estão tenando XP adoidado um do outro. Pot-M quase indo para o level 5. Está no level 4,5. Minha grande preocupação é que Mass Huntress tem uma duração. Ela não tem potencial para o late game. Ela não é feita para durar. Tem prazo de validade essa composição. A cidade está sob a siege. A força do jogador está sob ataca. 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 Está aí, level 5. Vai sacrificando as próprias Huntries para liberar espaço, porque eu acho que agora ele vai puxar ursos. E agora, conforme ele for puxando o urso, ele vai perdendo a eficácia da aura, mas mesmo assim ele vai ter um bom DPS. Claro que ele vai ter um DPS. A força do jogador está sob ataca. Ele vai ter um DPS para 50 de comida. E o Lolite está aproveitando para fazer o mapa inteiro, cara. 50 de comida para ele. Ele posicionou uma ward dentro da base do Nate Pool. E, cara, ele não precisa comprar nada. Enquanto ele tiver essa vantagem de espaço, de campo, está aí. A força do jogador está sob ataca. A força do jogador está sob ataca. Uma cidade está sob ataca. Uma cidade está sob ataca. A força do jogador está sob ataca. A força do jogador está sob ataca. A força do jogador está sob ataca. Mais 31 de dano, cara. Ah, meus amigos. Opa! Movimentação! Agora é a movimentação... O push que ele estava querendo, pelo visto. As forças do jogador estão sob ataca. A cidade está sob ataca. As forças do jogador estão sob ataca. Ui, mais quatro de agilidade, mais quatro de inteligência. Mano, são dois atributos que essa naga vai precisar muito. Agilidade para ataque speed, inteligência para mana e para dado. Enquanto a gente está por aqui, o taberneiro mandou um sub, meus amigos. Já agradeço certinho para você. Meu caramba, o taberneiro já toca a notificação dos nossos intervalos. A gente vai seguir por aqui. Já agradeço certinho para você. Movimentação, segue por aqui. Mandando bala para cima do Laulite. Laulite está com 78 de supply. Vai ser briga infinita entre ursinhos carinhosos e seus amigos. Eu acho que tem uma ligeira vantagem pelo número. Mas o Laulite tem armas para revidar que são justamente baseadas nos heróis. Caraca, o exército dele está muito grande, velho. Caraca, o exército dele está muito grande, velho. Olha isso, comparado com o Laulite. Tem alguma coisa... Olha só o push. Olha só o push. Olha só esse exército, Nate Poole está vindo. Forçar tudo o que ele tem direito. É muito urso junto de uma vez só. Teleport já rodou por aqui. Já vai compensando. Já vai comprando esta briga. Está rolando raios e trovões de um lado. Tem scroll of healing de outro. E o foco vai sendo derrubar. Urso atrás de urso. Scroll rolando dos dois lados. Vai rolando batidão. Vai rolando gritaria. Beastmaster pegou level 2, mas ele está sendo bastante massacrado por aqui. Segue a briga. Segue Laulite. Laulite conseguiu eliminar o Beastmaster primeiro a cair durante esta briga. Laulite com essa vantagem de experiência está conseguindo aplicar muito e muito dano. Daí tipo, manda um GG. Laulite ganha mais uma partida, se garante, nas playoffs da DreamHack. Depois dessa vitória aí que foi... Esse último jogo foi meio estranho. Eu acho que essa série inteira foi meio estranha. Porque o primeiro jogo rolou um desconecto. O segundo foi ali equilibrado de um lado, equilibrado do outro. O Laulite ficou um pouquinho atrás, tentou apostar em Demon Hunter. Ele não está nem um pouco satisfeito com a performance ali. Eu acho que ele devia estar um pouco cansado. Mas nesse último jogo, ele dominou o mapa. E cara, isso foi essencial para fazer ele crescer na partida. 2x1. Vitória aí. Laulite está vivo no campeonato. E a gente segue com a cobertura muito em breve. Tanto em vídeo pelo YouTube, quanto aqui pela Twitch, hein?